Bom ai galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir aqui a porta de Listerine Então basicamente vocês estão vendo aqui aquelas torres que estão ali Vocês vão ter que acender essas torres Então a gente vai usar fogo pra isso Depois que termina aqui a conversa deles A gente vai dar um tiro naquela torre ali Outro tiro aqui E outro aqui Então as duas e assim já abre aqui a porta pra vocês Aqui dentro galera, vai ter mais coisa pra fazer Vou mostrar os puzzles pra vocês Então basicamente, deixa eu só puxar aqui Eu quero a luz Aqui dentro vocês vão encontrar esse quadro aqui partido Vocês podem fazer ele voltar ao normal Só equipar essa magia aqui que eu vou mostrar a vocês Não tem nenhuma, então eu vou pôr ela aqui embaixo E agora a gente faz isso voltar Se voltando vai ter uma conversa entre os dois E vocês vão vir aqui do lado falar com aquele carinha Pra vocês poderem continuar O que eu vou fazer é claro, um corte E assim vocês já entram por essa porta Depois que vocês entrarem por essa porta Estiverem aqui Agora Vocês tem aqui uns mecanismos que são puzzles Um deles Um deles eu quero abrir essa porta aqui Incompleto Incompleto Então vou chegar aqui Só acender essa luz pra gente poder ver E agora onde é que tá o nosso ratinho incompleto Tá ali E o ao contrário O ratinho tá aqui Beleza Abriu a outra porta De boa Então agora a gente vai voltar Vou pôr aqui luz Ok Vamos vir por aqui E aqui dentro vocês tem essa outra porta Que vocês querem abrir Então vocês veem os símbolos ali Que é aquele peixe E o outro de baixo Eles vão chegar aqui e vão fazer a mesma coisa Faz o mesmo símbolo Vamos cair aqui E vamos por o peixe em cima E o de baixo Esse aqui é o peixe E o de baixo que tava faltando É só vocês irem rodando Que ele vai colocar logo pra vocês Assim tá aberto Vamos voltar lá Tem cartas aqui pra gente apanhar Vamos por luz E agora chegando aqui E vocês vão querer abrir essa última porta Essa última porta Vocês vão ter que fazer um revelo Pra revelar tudo que tem aqui Então Com a seta no D-pad Com a seta pro lado esquerdo Vocês conseguem revelar o que tá escondido E assim vai aparecer ali no chão Escrito o nome da magia que tem que ser utilizada Pra poder abrir essa porta O resto é conversação entre os dois Até que um deles vai usar essa magia em vocês Beleza? Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Quero pedir likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa Oi Você tá bem? Eu vou nessa Não!